Recado do Tela, espectador DDD3399111443, um abraço no coração do Juninho Nogueira, rei do clique, ô Buquerque, foi lá cobrir a Libertadores da América, de Valadares para o mundo. Alô Juninho, obrigado pelo carinho, meu irmão. Valtinho Albuquerque também, um beijo no coração dele, tá ligadinho com a gente lá. Fernando César, o jornalista, ligado, dando audiência no balanço geral. Alô Fernando, é, foi colega nosso lá no consulte, esse é fera. Boa tarde, Nico, sou a Ruth, estamos juntos ligados no BG, não perco nenhum dia. Moro no bairro de Lourdes, GV, Ruth Feliciano, a minha quase parente. Nicole Mendes, Felício, Ruth Feliciano, quase parente. Um beijo pra você no bairro de Lourdes, Ruth. Fala, Nico, sou de Itamarandiba, manda um alô pra nós aqui. Alô, Silas, vamos mandar um balança pra Itamarandiba. Balança Itamarandiba, Lamonia, conheço lá demais da conta. Foi lá várias vezes, né, Lamonia? Oi, Nico, olha eu aqui. Aham, Márcia do Jardim do Trevo. Ah, gente, abriu o balanço geral mostrando o trevo, querido, hoje. Manda um abraço pras minhas filhas. Marciele, Deicele, Emanuele e a minha sobrinha Cristielle. Todo mundo chama L. É. Ô, Marciele, abraçando a Marciele, a Deicele, Emanuele e a sobrinha Cristielle e a tia Lia L. Lia L, 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 né? Lamoniele, Albuquerque L. Não, Nicol Mendes, meu nome é esse meu. Ô, Márcio, um beijo pras meninas aí. Olá, Nico, meu nome é Varley e sou do Vale do Aço. O que é isso que fizeram no Varley ali? Não, o que fizeram lá na guarda-foda dele? Parece que ele é um... Hã? Ele é uma pessoa? Ele é um cachorro? Não é não, ô, diretor? Ah, aquele negócio que pendura lá é... Como chama? É feito? Filtro? Você me assustou, Varley, agora você me assustou. Manda um abraço pro meu amigo Lucas do Bairro Iguaçu e Patinga. Um abraço pro meu amigo Luciano do Bairro Ideal e Patinga. E um abraço pra minha namorada Paula do Parque Caravela de Santana do Bairro. Eu vou corrigir sua mensagem. Eu vou te dar uma moral, Varley. Quer ver? Ó, como seria certinho, ó. Olá, Nico. Meu nome é Varley e sou do Vale do Aço. Boa tarde. Manda um abraço pra minha namorada Paula do Parque Caravelas em Santana do Paraíso. Eu amo ela, Nicão. Aí. Ah, Nico. Manda um abraço também pro meu amigo Lucas do Bairro Iguaçu e Patinga. Que vai ser meu padrinho de casamento. E um abraço também pro meu amigo Luciano do Bairro Ideal. Que vai ser meu padrinho de casamento. Aí você já garantiu uma geladeira e um fogão. Viu aí? Aqui você... Aqui eu ajudo. Próxima. Fala, Nico. Que que é isso que eu tô daquele jeito sonso, daquele jeito ali na Monier? Parece que eu tô... Hã? Pedindo o quê? Tô pedindo nada a ninguém não, pá? Hã? Pedindo o quê? O sol? Misericórdia. Um sol pra cada um. Fala, Nico. O cara da hora do almoço. Aí sim, hein? Sou o Júlio do Grandoquesa. Quero te mandar um presente personalizado. Conversa essa. Hã? Sou o Júlio do Grandoquesa. Quero te mandar um presente personalizado. Mas preciso saber se você é galo ou raposa. Que presente personalizado é esse? Eu tenho que ser galo ou raposa? Eu só posso ganhar um presente se eu for galo ou raposa? Se você mandar um presente raposa, eu posso doá-lo pro Albuquerque Júnior. Ou pro Gabigol. Ou pro... Pro País. O Panterinha também. Se... Você também é cruzeirense, diretor? Se for galo doido, eu posso doar pro DS. Pro... Ramon, não. Não gosto de menino. Hã? Saulinho. Saulinho. A Marcela também, Marcela Maria. Então você vai mandar. Você manda um presente de cada. Personalizado. Vou doar pros meninos. Se for Pantera, você manda pra mim. Aí você deixa. Um abraço pra equipe Notamil da TV Leste. Que foto bonita. Que moço bonito, ô diretor? Olha que moço bonito sou que tá aqui hoje. Tô aqui. Encarecidamente. Próximo, ô Júlio. Tamo junto. Oi, Nico. Eu sou Ana Paula. Manda um abraço pra mim. Sou de Tambacuri. Ana Paula de Tambacuri. Balança aí, Tambacuri. Tambacuri tem audiência bruta lá, menino. Boa tarde, jogador caro. É, eu sou o mesmo. Jogador caro. Sim. Boa tarde, jogador caro. Ontem foi aniversário da minha tia Edilene Barros. Maia do bairro Vila Breta, na rua Lincoln Bill. Manda um abraço aí pra ela. Valeu, fica com Deus. Cerveja. A razão pela qual me levanto todas as tardes. Misericórdia. É ela que tá dizendo. Hã? Essa frase aqui, essa frase aqui pode ser assinada por um monte de gente que tá falando na minha cabeça que sai fora, negócio de eu limonada. Razão de eu acordar todas as tardes. Não mexo com nada de bebida alcoólica. Ô Alex, você tem que, faz a massa de peito lá no Galego, vou lá no meu diretor lá. É, você não dá moral pra nós não. Um beijo pra aniversariante. Edilene, tia Edilene, um beijo pra senhora.